Marca, marca, marca. Ali, ó. Derrubei um lá na casa. Nossa, fui rasgado. Tem muito cara aqui, ó. Tirei o xux da casa. Atrás, atrás. Tirei o escudo nas costas. Deu bem, deu bem. Cadê? Cadê os caras? Na casa, na casa, na casa, na casa. Tá ali, ó. Atrás da moita, véi. Ah, tô vendo, tô vendo. Derrubei outro. Tem mais um aí nas costas. Esses caras aí tinham escudo, será? Mata o corte aí. Puta merda, tamo tomando lá da montanha. Não passa por aqui, aqui tá foda. Esse da montanha... Tô matando os caras aqui, ó. É, esses aí mesmo que eu não tô enxergando mais. Derrubei. Ataque de pressão. Tá atrás da pedra ali, ó. Derrubei mais um. Como é que é? Essa car é lixo mesmo? É lixo essa car? Porra, vem falar mal da minha cara, não. Ficou tentado, velho. Derrubei dois aqui. Foi três, foi geral. Boa. Mano, eu vi os de bola de AR, velho. Como é que é que minha cara é ruim? Caralho. Pô, mas ela é meio ruim mesmo. Aqui é snipero, tem 12 anos já. 11? Nossa, consegui errar o cara parado, velho. Desceu um, cê viu? Caiu aqui, ó. Derrubei. Derrubei. O cara tinha self-haze, Legacy. Tinha self-haze. A frente ainda tem. Peguei muito shield. Derrubei de novo. Obrigado. Tá aqui, tá aqui. Tem caixa minção aí. Tomei tiro de longe, tomei tiro de longe. Derrubei um. Marca, marca, marca. Ó lá, ó. Marca. Taque de precisão, recua. Ai, ó. Tá mirando aqui em mim. Derrubei de novo. Boa, tô indo aí com cê de novo, aguenta aí. Aqui, ó. Derrubei. Traz da árvore. Aqui, ó. É aí mesmo, é aí mesmo. Boa. Tirei o escudo. Tirei o escudo desse aí. Tem mais um aqui. Tomei das costas, Legacy. Caralho. Eu só acer, mano. O cara simplesmente caiu de paraquedas e me batiu. Só as costas, Legacy. Não ouviu, cara. Valeu, certo. Eu sou direito agora. Eu sou direito do lado do monstro. Pera, pera. Um x1 x1, velho. Calma, deixa ele fazer a play. Deixa eu fazer a play. Tinha o que eu fazer. Mas não tinha o que fazer. Não, mas jogou demais, velho. Apeide. Derrubei um. O outro tá aqui na frente, ó. O outro tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó. Tem visão dele. Oi. Tá em cima, não. Tá em cima. Já era, já era. Meu Deus. Aqui na frente vai ter mais, hein. Ó, os caras tão voltando aí, ó. Voltando aqui, ó. Vai cair na torre. Já era. Aí tu foi burro, hein, mano. Já era. O Corbio aqui não tá usando fuzil, ó. Ó, saíram. Olha lá, um já foi de base. O outro vai ressar no medo do gás. Muito, nossa, muito medo. Deitei, deitei. Aqui, ó. Traz esse tanque aqui no amarelo. Já era. Bora. Pra mim, eu tô com medo. Vocês que querem atirar aqui? Tem alguém atirando aqui na gente. Lá, ali, ó. Tem, tem, tem. Dali, ó. Derrubado. Stunei. Já era. Já era, foi dois aqui. Nossa, o pé que deitou e finalizou, mano. Nossa, facilão, velho. Mas ressar aqui também. Acabaram a ressar, peraí. Ressaram aí também? Aham. O povo já matou. Ele tem mais que eu fiz assim, não. Só o cara tirando o ponto nosso, velho. Já era? Deu duas balas certeiras no mundo, gente. Não, não, acho que é a embot, é a embot. Sérião? É a embot. A mira loucou na cabeça, velho. Ih, aí é foda, viu? Por isso que ele tá acertando todos os tiros, velho. Nem dá cara, coiva. Ele vai te acertar uma bala de quickscope ainda, que ele fez isso em tu. Eu falei. É rápido, mano. É rápido. Clica pra assistir. Ô, bora assistir, bora assistir. Vamos ver, vamos ver o cara. Boa luta. Ô, mas esse jogo tá infestado de hack, hein, velho. Que porra, mano. Nossa, ela é muito boa. Pra minha frente, ó. Verde. Derrubado. Nossa, meti uma bala de dry tech no cara, que você tá louco. Já era. Tem mais, tem mais. Tô tomando da direita. Tem mais um, tem mais um. Levei esse daí. Lá de cima. Boa. Nossa senhora. Os caras... Olha lá, ó. Ô, mas é muito cotoco, viu? Derrubei. Nossa, eu tô muito ruim, velho. Levei o de cima. Tem mais um embaixo ali, ó. Ó, tá ali, ó. Já era, já era também. Já era também. Moleque pirante. Tô voltando. Ah, lá embaixo, lá embaixo. Aqui, ó. Nossa senhora. Tão jogando solo duplo. Você pega assim, ó. Você dá uma balangada assim, ó, no negócio. Nossa, você dá uma balangada assim, ó. Dá uma balangada assim, ó. Bota na boca assim, ó. Nossa senhora. Pensando trem gostoso, mano. Minha live é menos dezoito, rapaz. Aqui é livre, é. Nossa. Olha, nossa senhora. Passa rolando perto dos caras aqui que eu vou tacar um... Ai, caralho. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado com esse... Por que que foi eu morri? Por quê? Calma aí, gente, que eu tô sem escudo. Eu tô sem escudo. Tá apertado aqui. Ai! Ai! Ai, papito! Muito bem. Aqui é... É sniper americano, mas brasileiro. Mas que é americano. Americano, que é brasileiro, mas que é sniper. Derrubei um. Tá atrás da árvore ali, ó. Boa. Boa, seu merda. Corre, corre, corre. Tem muito caro na Delega. Nossa, dropou uns quatro ali na Delega. Três, sei lá. Nossa, corre, corvo. Eles vão tá atrás. Tem caminhão. Ai, ai. Tô sem máscara, aí é foda. Hihi, o cara morreu, véi. É, rapaz. Ó o cara da frente aqui. O Rogerinho FPS. Nossa, o Rogerinho FPS, véi. O lento, cara. Nossa, o que que ele tava fazendo ali, véi? Não tem nada, véi. Nossa, eu consegui errar o cara parado de costas, véi. O tal do Mito é foda, viu? Ele tava tretando com os caras na frente aqui, ó. Acabou não. Tá, bó. Tem cara ali na loja. Tô indo por ali. Tá lá na loja ainda, ó. Já tô do lado deles, relaxa. Tá de colete, tá de escudo. Aí, aí, boa, boa. Nossa, olha o que que esses caras tão fazendo, véi. Derrubei esse aí do escudo. O que que esses caras tão fazendo, véi? Derrubei dois lá dentro. Só tem mais um, eu acho. Não, não. Derrubei... É. Só vai, Legacy. Tá dois derrubados aí. Que isso? Você atropelou o cara, Nero? E, ó. Derrubei um. Derrubei, derrubei. Meu Deus, velho. Olha o jogador que tá ali. Eu tô nervo, velho. Eu preciso de bala. Eu volto na parte da caixa, véi. Rapaz, a pessoa... Eu tô nervoso. Ó, eu vou derrubar na caixa, véi. Véi. Vai, velho. Os caras estão na área, velho. É, eu não tiro. É dois times, dois times. Caralho. Ele tá subindo, ele tá subindo. Ele tá aqui, ó. No laranja, no laranja, no laranja. No laranja, no laranja. Marcando nova zona segura. Tá ali. Tá em cima ali. Vou restar, véi. Marca aí, faz supressão. Vocês mataram os caras de dentro aqui? Ai, caralho. Tomei, tomei, tomei dali, ó. Tirei o escudo. Mano. Derrubei. Tem um aqui em cima. Aqui foi, foi. Onde que tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Ali? É. Ah, esse merdinha aí. Beleza, pai. Vamos cobrar. Bora caçar ele. Bora caçar ele. Tá aqui, ó. Bora, bora, bora. Na moral, você que tá dando ghost. É ghost aqui, mano? Crema. Você não vai pro céu, não, meu irmão. Para com essa porra de ghost aí, cara. Que porra é essa, mano? Não consegue matar sem telar, não? Tem um piscinão, tem um piscinão. Já era, já era. Foi de base, foi de base. Nossa. Eu sabia. Eu sabia essa energia. Eu sabia, mano. Eu pensei, mano, o corpo vai ser rápido ciente para dar um tiro de carne. E eu, então, vou mear ele para matar. E aconteceu. Aconteceu, velho. Caralho, velho. Que orgulho, velho. Derrubei um aqui. Tomou um. Na caixa. Foi. E aí, tirei o escudo, tirei o escudo. Eu derrubei um aqui. Boa, boa. Tirei o escudo. Tirou? Tirei. Mano. Você vai ruxar? Vou ruxar pela direita. Marca a esquerda. Tô marcando a esquerda aqui. Marca a esquerda, marca a esquerda. Tô marcando a esquerda. Tirei o escudo daí. Traz a pedra. Traz a pedra. Tá sem escudo. Só tem mais esse. Pera aí, pera aí. Tô usando shield. Tô shieldando. Tô muito safe. Marquei FC. É isso. Foi. Partidão, hein? Deixa eu dar uma chupadinha no seu sangue. Esse corvo aí tá meio estranho. Esse corvo sem barba aí tá bastante. Aqui, ó. Ó. Hum.